Hoje, 14 entidades assistenciais de Votoporanga receberam mais de 300 mil reais que serão destinados para projetos trabalhados com crianças, adolescentes e idosos. Dos 308 mil, 234 vão para o Conselho da Criança e do Adolescente. Já os outros 73 mil para o Conselho do Idoso. Eles são responsáveis por repassar essas verbas para 14 entidades. O dinheiro deverá ser empregado em projetos que envolvam os atendidos. São entidades que têm inscrição neste Conselho da Criança e do Adolescente que tem um critério extremamente rigoroso de tipificação para que as inscrições sejam aprovadas em plenária. Então, essas entidades têm como apresentar projetos que venham a beneficiar cidadãos de nossa cidade, votoporanguenses, que se encontrem em vulnerabilidade social. O dinheiro foi destinado por aqueles que declararam o Imposto de Renda de 2015 e que, ao invés de mandar para Brasília, optaram em deixar o imposto em Votoporanga, contribuindo com as entidades que desenvolvem trabalhos sociais importantes. Cada pessoa que apresenta sua declaração de renda deve deixar esse recurso aqui no município. E não que esse recurso vá para Brasília, porque de uma vez lá em Brasília a gente não sabe se vai retornar para o município ou não. Então é importante no momento de apresentar a sua declaração de renda, se tiver posto a pagar, que fique aqui no município. O valor arrecadado em 2015 é 10 vezes maior que 2009, quando foram destinados 30 mil reais. Mas esse valor pode ser ainda maior. Na cidade existe um potencial de arrecadação de um milhão de reais, com os impostos que são pagos na declaração do Imposto de Renda. Cada ano que passa a gente está crescendo ainda mais, o valor de 308 mil reais para os dois conselhos, consequentemente para as nossas entidades, são valores expressivos. Então, sem dúvida, será muito importante para o atendimento das crianças e adolescentes e também para os idosos. E é importante se alentar a todos que essa é uma destinação que apenas deixa de ir para o governo federal e que repassa diretamente para essas nossas entidades. Então é muito importante que o contribuinte possa ajudar as nossas entidades através da destinação desse Imposto de Renda de 6% da pessoa física e 1% da pessoa jurídica. Ainda durante a entrega, o prefeito Júnior Marão destacou a destinação do imposto feita por empresas que não têm sede em Votoporanga, entre elas, os bancos Itaú e Banco do Brasil. Só lembrando que você também pode ajudar nessa ação. Pessoas físicas interessadas em contribuir com a campanha deste ano têm até abril para destinar 3% do imposto para as entidades. Pessoa jurídica pode destinar até 1% do imposto. Pessoa jurídica pode destinar até 1% do imposto.